Olá, eu sou o Makorati e nesta aula nós vamos continuar tratando da programação assíncrona com C Sharp. A programação assíncrona é um poderoso recurso da linguagem C Sharp que permite que você continue com a execução do seu programa na thread principal enquanto uma tarefa de longa duração é executada na sua própria thread separadamente da thread principal. Quando a tarefa de longa duração estiver terminada, ela permitirá que a thread principal saiba se a tarefa foi concluída com sucesso ou se a operação falhou. E quando nós temos métodos assíncronos, em geral nós vamos querer retornar um dos seguintes tipos de dados task ou task de T, value task ou value task de T e void. No caso de void, a recomendação é usá-lo apenas em manipuladores de eventos. Void não retorna nada. E quando você chamar um método assíncrono com o tipo de retorno void, o seu código de chamada tem que estar preparado para continuar a execução do código sem ter que esperar pela conclusão do método assíncrono. Nesta aula nós vamos focar no tipo de retorno task. Assim, com métodos assíncronos que possuem um tipo de retorno task, nós podemos usar o operador await para pausar a execução da thread atual até que o método assíncrono chamado tenha sido concluído. Note que um método assíncrono que retorna um tipo task, ele não retorna um operando. Assim, se ele fosse escrito como um método síncrono normal, ele seria um método com um tipo de retorno void. Dessa forma, um task basicamente é uma promessa de que a operação a ser realizada não vai ser necessariamente concluída de forma imediata. Ou seja, vai ser uma operação que vai ser executada num futuro. E a diferença básica entre task e task de t é que task é usado em métodos assíncronos que não retornam o valor. E task de t é usado em métodos síncronos que retornam um valor que é um tipo de t. Vejamos um exemplo disso na prática. Eu tenho aqui um projeto do tipo console criado no Visual Studio 2019. E aqui eu tenho no método main um código aonde eu estou chamando o método aguardar, passando um valor 5 para o parâmetro tempo aqui. E esse 5 vai ser o tempo em segundos que eu vou ter que aguardar para que essa tarefa aqui seja concluída. Aqui eu estou usando o método delay da classe task, que vai esperar até dar a tarefa concluída, por concluída, né? Depois de 5 segundos. Observe que delay aqui, ó, ela retorna um task. Então se eu usar esse código agora, olha, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, a mensagem e quando eu tenho algo para iniciar, vamos ver o comportamento, ó. Ele invocou o método aguardar, ó, iniciando espera. Ele não esperou, ele executou o fim da espera, depois ele continuou, executou aqui, já passou 5 segundos e imprimiu o fim e encerrou. Então essa é uma execução totalmente síncrona. Isso era esperado porque eu não estou usando a sync e a wait aqui ainda. Então eu tenho uma execução síncrona. Então vamos agora aplicar aqui no método aguardar o async para tornar o método assíncrono. Se eu faço isso, eu tenho que definir um await aqui. E agora se eu executar, vamos ver o que vai acontecer. O meu método agora é assíncrono. Então eu vou dar, executar o projeto, vou pressionar enter. Ó, iniciando espera. Ele iniciou a espera, retornou a execução aqui para 5 segundos, imprimiu o fim e depois ele... Ele concluiu a operação. Percebeu? Olha. Então o método aguardar, como eu não estou usando o await aqui, ele não esperou que essa tarefa fosse concluída. Ele imprimiu iniciando espera, aí ele retornou, já passou 5 segundos, imprimiu o fim e depois, quando a tarefa foi concluída, é que ele imprimiu o fim da espera. Isso está acontecendo porque eu não estou usando aqui o await para fazer com que essa tarefa seja aguardada. Então eu vou parar e eu vou definir aqui um await. Se eu faço isso, eu tenho que tornar esse método assíncrono. E aqui o void no main, eu tenho que usar um task. Pronto. Agora, olha, eu estou usando o await, mas observe a mensagem que ele está me dando aqui, ó. Cannot await void. Como eu estou usando o await aqui, o await ele é usado para mim aguardar a conclusão de uma tarefa. E aqui, ó, eu não estou retornando uma tarefa, eu estou retornando um void. Então aqui eu tenho que usar um task. Então mesmo que task não retorne nada, o task ele é uma promessa de execução de uma tarefa no futuro. E assim o await ele vai aguardar a execução da tarefa. Então agora se eu executar, olha, você vai ver que quando eu pressionar enter, iniciando a espera, agora ele está aguardando, está vendo? Ele iniciou, esperou a conclusão, deu fim da espera. Depois é que ele retornou, ó, já passou 5 segundos e depois ele deu fim. Então o await aqui atua fazendo com que essa tarefa seja aguardada até que ela seja concluída. Tanto é que se eu remover o await aqui, ó, olha a mensagem que ele me dá aqui. Ele fala que como eu não estou usando o await, a execução do método atual vai continuar antes que a chamada aqui seja completada. É por isso que eu tenho que usar um await aqui, se eu quiser aguardar. E é por isso que eu tenho que usar um task aqui, porque aqui eu tenho que retornar uma tarefa. Exatamente o que o await está esperando, uma tarefa. Então na semana que vem nós vamos tratar do tipo de retorno task de ter.